O que é uma cidade educadora muito especial? Bom, todas as cidades são multiculturales. A cidade é um lugar onde justamente se agrega populações e são populações diferentes. Hoje em dia elas são mais multiculturales ainda. Uma cidade educadora eu acho que é uma cidade que aproveita essas diferenças que já existem para criar civilização, para criar respeito com as diferenças culturais entre as pessoas. Mas isso é importante que nós sofremos. Bom, eu acho que é extremamente importante porque esse evento já aconteceu em várias outras cidades, na Europa, em geral, na Europa, e está vindo agora para a América Latina com esse tema. Quer dizer, o tema da cidade educadora é o tema de que toda a população tem que fazer parte da educação. Portanto, são duas consequências. Uma, que a educação tem que ser uma coisa continuada. A educação não acaba na escola, quando a gente pega o diploma da escola. A gente tem que continuar esse processo. E esse processo é de estar vivendo. Os mais velhos, os mais jovens, as crianças, todo mundo. Como você vê a participação de nós, jovens, e como atendimentos como esse? Eu acho uma maravilha, tanto que eu aceitei imediatamente dar essa entrevista pequenininha para vocês. Acho que deveria haver mais. E acho que os jovens deveriam se interessar muito por esses meios de comunicação de massa. Porque isso hoje, na nossa sociedade, tem uma nova influência. E nem sempre é uma boa influência. Então, nós somos jovens para mudar um pouco as coisas. Para que você acha que a cidade educadora promove a inclusão? Eu acho que promove a inclusão porque simplesmente promove o contato, promove a convivência. E se essa convivência for civilizada, se ela for dentro dos modos da tolerância das diferenças, é você aprender a viver com o diferente. E isso é uma coisa fundamental para que a gente tenha progresso e para que a gente tenha menos agressividade na nossa vida cotidiana. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigada.